A nossa cultura agira fortemente num oceano e profundo, no conhecimento e o respeito por ele. Portugal aproveita o poder do próprio oceano e abraça tudo o que descobre no exterior e o mistura com as próprias raízes. É por isso que Lisboa tem uma cultura rica e única. A energia deste país é como em nenhuma outra. Portugal em geral e Lisboa em particular são um dos lugares do mundo ocidental onde há um respeito e consideração pela ecologia na madeira de fazer as coisas. Penso que em breve Portugal se tornará um país muito ecológico e isso deve definitivamente ao nosso amor pela nossa bela terra.